Toda vez que eu viajava pela estrada de alguém De longe eu avistava a figura de alguém Que corria pra porteira, depois vinha me pedindo Toque o berrante seu moço, que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava e a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda, ele saia pulando Obrigado boiadeiro, que Deus vai acompanhando Pra aquele sertão afora, meu berrão te atocando Nos caminhos dessa vida, muito espinho eu encontrei Mas nenhum calor mais fundo do que isso que eu passei Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cisnei Vendo a porteira fechada, o menino eu não avistei Apiei no meu cavalo, meu ranchinho, o merachão Vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão Boiadeiro veio tá, que veja a cruz do estradão Quem matou o meu fininho, foi o morro sem coração Na pras bandas de ouro fininho, levando o gado o seu forte Quando passo na porteira, até vejo a sua imagem O seu ganjinho tão triste, mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro, desejando-me o aviar A cozinha do Estadão, o pensamento não sai Eu já fiz um juramento, que não me esqueço jamais Nem que o meu gado estore, que eu precise ir atrás Esse pedaço de chão, berrante eu não morro mais